Antes de começar esse vídeo, eu vou bater um papo muito rápido com você aqui, mas muito importante também. É o seguinte, se esse assunto é importante pra você, ele pode ser importante pra outras pessoas. Então eu vou te convidar a fazer duas coisas. Primeiro, inscrever-se no canal e clicar no sininho, pra que você seja avisado todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Outro ponto importante é você deixar o seu like. Dessa forma o YouTube vai ajudar esse canal a crescer mais. E essas informações vão chegar pra um número ainda maior de pessoas que, assim como você, precisam saber mais sobre esse assunto. Então eu conto com você e vamos pro vídeo. Ok, vamos pra mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou falar algo muito sério, muito importante, que é o seguinte. O que muitos palestrantes motivacionais, vamos dizer assim, livros de autoajuda, muitos dizem, não todos, de que tudo que a pessoa precisa está ao alcance dela. Aquilo que você quiser realizar na tua vida está ao teu alcance. Tudo que você quiser conquistar, você pode conquistar. Você precisa ter força de vontade, você precisa se esforçar, você precisa ter a atitude correta dos grandes vencedores pra conquistar algo. Pergunta que eu faço, será que isso daí é verdade? E esse é um ponto muito importante que eu vou tratar aqui, por quê? Definitivamente isso não é uma verdade. Já estou respondendo a pergunta que eu mesmo fiz. Isso não é uma verdade. Por exemplo, por mais que você tenha força de vontade, por mais que você tenha a atitude de um vencedor, que é importante, força de vontade, atitude de um vencedor, entrar em ação, tudo isso é muito importante. Mas isso, muitas vezes, não é o suficiente. E talvez você esteja se perguntando, mas Luciano, onde você quer chegar? Vou bem rápido nesse ponto onde eu quero chegar. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você, de repente, tem o sonho de fazer parte da esquadrilha da fumaça da Força Aérea Brasileira. Por mais que você se esforce, por mais que você seja uma pessoa inteligente, por mais que você tenha determinação, se você tiver mais do que 21 anos de idade, e você ainda não entrou na Academia da Força Aérea, a AFA, você não vai conseguir nunca fazer parte da esquadrilha da fumaça. Ou seja, essa questão de que tudo o que você quiser, você pode conseguir, deixa de ser uma verdade imediatamente. Luciano, mas isso é óbvio. Sim. Só que o que tem acontecido, que em várias áreas da vida, muitas pessoas têm acreditado nisso que muitos pseudogurus, vamos dizer assim, das palestras, dos livros motivacionais, tem dito? E essas pessoas, quando acreditam nisso, que ela pode tudo o que ela quiser, ela acaba se frustrando quando isso não se torna uma realidade na vida dela, e ela acaba tendo mais problemas emocionais do que ela já tinha antes na vida dela, de conhecer, de repente, esse trabalho desse palestrante, desse profissional que afirmou isso daí com veemência, fazendo um trabalho, muitas vezes, de convencimento persuasivo lá no nível inconsciente dessa pessoa. O que é importante se entender disso daí? Nem tudo na vida, por mais que a gente tenha competência, inteligência, força de vontade, atitude vencedora, por mais que a gente tenha tudo isso, existem coisas na vida que a gente nunca vai conseguir realizar. Existem coisas na vida que a gente não vai conseguir realizar. Por quê? Porque a gente vai fazer opção por outras coisas. E tudo tem um preço. Você querer seguir a estrada da esquerda significa abrir mão das belezas da estrada da direita. Por mais que tenha uma beleza na estrada da esquerda, eu tô tendo que fazer uma escolha, não tem jeito de eu ter tudo o que eu quero na minha vida. E esse é um ponto importante pra se tratar aqui. Por quê? Eu vejo muitas pessoas que se frustram e geram problemas emocionais, que às vezes levam até pra uma depressão, por não aceitarem ter que abrir mão de algo pra escolher uma outra coisa. Pessoas que não se acostumaram a perder e a derrota faz parte da vida como ensinamento, tanto quanto a vitória. Então quando existe essas pessoas, esses profissionais dizendo que você pode tudo, que você consegue tudo, e não sendo isso uma verdade, quando a pessoa bate no limite em que ela não consegue realizar aquilo que ela tanto quer, muitas vezes ela fica sem saber como lidar com isso, e por lembrar das palavras daquele pseudo-guru, ela acaba se sentindo frustrada e mais incapaz do que a maioria. Pera aí, se todos podem, por que eu não consigo sair do lugar? Por que eu não consigo realizar isso? Por que eu não consigo, enfim, viver a vida que eu tanto queria? Veja bem, a vida que uma pessoa tanto quer, muitas vezes é uma vida irreal, uma vida dos sonhos, um conto de fadas, e contos de fadas raramente se tornam realidade. O que a vida oferece é oportunidade de aprendizado em cada situação, é oportunidade de se aprender com as conquistas, de se aprender com as frustrações, de se aprender com aquilo que não se pode conseguir, e aí entram dois pontos. Aquilo que realmente está ao meu alcance, aquilo sim, eu tenho um compromisso moral comigo em fazer o meu melhor, usar todas as minhas capacidades, ter a minha atitude positiva, empenhar o empenho e desempenho necessário para conquistar aquilo que está ao meu alcance. Mas existe aquilo que está fora do meu alcance, nem tudo eu posso conquistar, e aqui, nesse ponto, entra algo que precisa ser abordado. O poder da aceitação. Aceitar que em alguns momentos eu tenho limite. Não, Luciano, eu não posso pensar nos meus limites. Veja bem, se você não pensar nos seus limites, você vai se frustrar quando você, por exemplo, se um dia for o seu objetivo correr mais do que um atleta como o Zem Bolt, recordista dos 100 metros rasos, se você não conseguir aquilo, acreditando verdadeiramente que você pode expandir os seus limites, você vai se frustrar. Nem tudo, a gente não tem capacidade para tudo, mas para aquilo que a gente tem capacidade. É nesse ponto que a gente tem que se atentar, que a gente tem que focar, usar a nossa capacidade para realizar aquilo que a gente pode realizar. E assim a gente consegue viver o melhor que a gente pode viver. Mas nem sempre. O melhor que a gente pode viver é aquela vida dos sonhos. Mas a gente pode viver o melhor da vida dentro do que a vida nos oferece, dentro das condições que temos para executar, o que precisa ser executado, para se viver bem com aquilo que se pode conquistar. Então é esse ponto principal. Muitas pessoas têm conversado comigo acreditando que realmente aquilo que não se conquista deve ser um motivo de frustração, porque é pouco empenho que a pessoa está empregando. Não. Muitas vezes, por mais que a pessoa empregue tudo o que ela pode, existem coisas que estão além daquilo que ela pode conquistar. Então o ponto principal é realmente eu entender o que eu tenho de melhor, o que eu tenho que eu preciso desenvolver, e dentro do que eu tenho de melhor, e daquilo que eu posso desenvolver, até onde eu posso chegar num determinado objetivo. Dessa forma, eu vou traçar objetivos mais congruentes com a minha realidade, objetivos mais realmente de acordo com aquilo que eu posso realizar, e de objetivo em objetivo, que seja realmente tangível dentro das minhas capacidades, eu vou traçando vitórias que vão fazendo a minha vida uma vida cada vez melhor. Mas Luciano, como que eu faço pra definir tudo isso? Como que eu faço realmente pra tomar essas decisões, saber aquilo que eu devo aceitar, aquilo que eu devo lutar, aquilo que eu posso reunir de forças pra conseguir conquistar algo, aquilo que eu preciso desenvolver, como que eu faço pra organizar tudo isso? Por mais simples que se pareça, a maioria das pessoas não consegue organizar isso daí, e por isso elas acabam desperdiçando energia naquilo que ela não pode realmente conquistar, e acabam desperdiçando essa energia, não direcionando, não canalizando essa energia pra aquilo que ela realmente pode construir na vida dela. Como qual que é o caminho mais seguro pra se definir tudo isso, e realmente fazer valer aquilo que tá dentro da tua capacidade pra você viver o melhor que você possa viver? Primeiro, você vai precisar, por exemplo, muitas vezes de um apoio profissional. Qual que é o profissional mais adequado pra organizar tudo isso pra você, e tirar o seu melhor pra que você possa alcançar aquilo que você deseja alcançar? É o profissional, desde que seja um profissional realmente capacitado, o profissional da área do coaching. Ele é o profissional adequado pra ajudar você a chegar nesses pontos. Veja bem, o coach, ele não é o profissional pra ajudar você a alcançar o inalcançável. Ele é o profissional pra ajudar dentro do que você pode alcançar, definir o que você pode alcançar, e definir o que você precisa desenvolver, o que você precisa agregar à sua vida, qual é o esforço que você precisa empenhar, de que forma empenhar, pra que você alcance isso daí. Muitas vezes, você, mesmo com um profissional como esse, com um coach ao teu lado, você vai ver que você vai ter tarefas, às vezes pré-estabelecidas pelo profissional, pra que você possa desenvolver essas competências, mas você acaba não empregando essas tarefas pra desenvolver isso que o coach propôs. Aí você vai precisar de um outro profissional, que é um terapeuta, que vai além desse ponto que o coach trabalha. O terapeuta faz o trabalho do coach? Nem sempre. O coach faz o trabalho do terapeuta? Nem sempre. Então o ideal, muitas vezes, é você ter, ou profissionais dessas duas áreas distintas, no apoio pra que você possa executar o melhor da tua vida, ou, de repente, encontrar um profissional que reúne essas duas qualidades, um terapeuta com formação em coach também, ou um coach com formação em terapia, pra que ele possa te auxiliar da melhor forma. E aí sim, ele vai saber mensurar aquilo que você pode alcançar, junto com você, aquilo que você precisa desenvolver pra alcançar, quais são os caminhos, quais são as atitudes, o que você precisa agregar na tua vida, e organizando dessa forma, também identificar quais são os pontos dentro da sua mente, que precisam ser desenvolvidos, trabalhados, destravados, pra que você entre em ação, e execute aquilo que é proposto nesse desenvolvimento com o coach. Aí sim, quando você tem a união da terapia com o coaching, você vai ter todas as condições de mensurar exatamente o que é preciso fazer, pra que você possa alcançar o melhor da sua vida. Não uma vida dos sonhos, não aquela vida, que muitas vezes é uma vida de utopia, uma vida utópica, uma vida do conto de fadas, que só existe realmente nos livros de contos de fadas, não. Mas aquilo que é alcançável sim, você alcançar o melhor que a vida possa te oferecer, com o melhor que você tem dentro de você. Então pense nisso daí, pra que você possa fugir daquilo que muitas pessoas vêm passando, frustração pra acreditar naquilo que é inalcançável, e daí lógico, se ela acredita que pode alcançar o inalcançável, ela se frustra, porque ela nunca vai alcançar aquilo que é inalcançável. Pense nisso daí, e se você gostou desse vídeo, já aproveite pra se inscrever nesse canal, já compartilhe esse vídeo, já clique no sininho pra você ser avisado dos próximos vídeos que eu vou gravar sobre assuntos como esse, e outros também tão importantes, e já deixa o seu like, pra gente saber que você gostou, e pra que a gente possa fazer o melhor por você. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus